Bom dia, bom dia, Tigradinha do Aio! Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia? Olha só onde eu estou aqui hoje, Sapo Caia, no Rio Grande do Sul. Estou aqui, ó, numa oficina. Mas, bora lá pra mais um vídeo no canal do YouTube Felina Cris. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seus likes e os seus comentários aí. Mas, não é o meu 113 que está na oficina não, né? Já acharam que era o meu caminhão na oficina, seus cabrinhos da peste, né? Não é não. Mas eu quando venho na oficina, não é porque o meu caminhão quebrou alguma coisa. É manutenção preventiva que eu sempre estou fazendo, né? Eu estou aqui com o Sidney, ele mora aqui. Ele tem um canal no YouTube Vida na Estrada. E o Sidney, ele está reformando um caminhão, um Volvo NL12. Só que o Sidney está fazendo diferente. Ele pegou esse caminhão, ele está reformando o caminhão todo, todo. Parte de chassi, essas coisas, tudo foi pintado. Ele vai mostrar um pouquinho aqui pra nós. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, Sidney, bom dia pro pessoal aí. E aí, pessoal, tudo certo? Ontem ele e a Vanessa foram me buscar lá com a Aninha. A Aninha está ali no carro dele. Dá um oi, Ana. Nem vão ver ela lá. Essa Ana é uma peguiça. Aí, a gente dormiu na casa deles. Foi muito bem recebida. Só tenho que agradecer ele demais por ter buscado nós lá ontem. E trazer pra dentro da casa deles. E nos acolher tão bem, né? Que amigo, é bom a gente ter amigo. Que isso que é importante na nossa vida. Então, Sidney, conta a tua ideia aí pra nós. Fala do pessoal da tua rifinha do caminhão. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é fazer mais ou menos assim, como o nome que eu dei, né? Que é do lixo ao luxo. É pegar um caminhãozinho que surtadinho e ir me formando e trazendo a evolução, né? Aham. Tem até a playlist no canal lá do dia que a gente pegou, ele estava no meio do brejo lá. Estava no meio do brejo? Estava. O pneu aqui na frente furado. A gente vai atrapalhar o pneu. O Gaté e ele no outro caminhão do tempo pra casa. E aqui a gente tirou o motor fora, que já estava sem o campo. E agora o motor tá lá, ó. Aham. Vai dar uma geral no motor. Tá fazendo. Isso. O chassis eu já pintei. Aham. Olha. A gente já deu uma pintura por dentro aqui. Aham. Eu tenho um vídeo lá, eu mandei lavar bem bonitinho, quando a quente ficou... Dá pra ver as molas aqui, tudo, né? Se ele não é arrumadinho, essa parte aqui de freio, tu já arrumou tudo pelo jeito, tá? A gente vai revisar os cubos. Vai revisar também os cubos, tudo. Foi lavadinho mesmo. Parece que foi feito no... É. E aí o chassis eu pintei. Aham. Pra nós poder botar o motor aqui pra não precisar mexer mais, né? Sim, sim. Tem que estar tudo pintado já. Isso, isso. Aí tu vai reformar a cabine. A cabine. Vai fazer a estofaria, tudo, tudo, tudo. Tudo naquele modelo faça você mesmo, mano. Eu... Aí eu pego um amigo meu pra ajudar em alguma coisa. Que nem aqui os filhos dos guris que estão fazendo. Aham. Mas sempre envolvido com a nossa mão de obra nós mesmo. E a rifa dele é 25 reais, né? O número. Mas a pessoa vai levar o caminhão todo reformado e arrumado. Então o Sidney... Depois que o motor estiver no lugar aqui, nós vamos dar uma altura nele. Estamos vendo aí se arrumar umas rodinhas de alumínio pra botar na diante. Roda de alumínio também, rebaixar o caminhão. A interna tem uma empresa que a gente fechou parceria pra fazer por dentro. Vai fazer por dentro tudo ele. Então, pessoal, esse caminhão o Sidney pegou e tá rifando ele 25 reais o número. E ele vai dar todo arrumado e reformadinho. Vocês podem acompanhar a reforma no canal dele. Isso. A diferença de alguma outra rifa é que tu vai acompanhar a evolução do caminhão que vai ser teu. Que você vai saber o que foi arrumado, o que não foi e como o caminhão está. Então essa é a diferença. E o número é bem em conta, né, Sidney? É 25 reais, né? E eu vou deixar pra vocês aqui no meu canal, aqui no comentário ali fixado, né, o link do canal do Sidney, o link da rifa, né? A gente vai deixar tudo aqui nesse vídeo pra vocês. E pra vocês acompanhar essa reforma do dia a dia do caminhão que pode ser de vocês. É um NL 12, né? Um NL 12, 360. 360, 95. Bah, o caminhãozinho é bom, hein, Sidney? Depois de todo arrumadinho e reformado, aí vai ficar muito top. Vai ser feita a cabine, tudo, né, Sidney? Tudinho, gente. Então assim, não vamos falar muito o que vai ser feito ou não. Acompanhem tudo lá no canal do Sidney. Toda a reforma desse caminhão que pode ser seu. 25 reais o número, né? Eu até pedi pro teu seguidor, me dá uma força. Porque eu queria pintar esse caminhão de outra cor. Eu fiz uma enquete lá no meu canal e o branco original tá ganhando em 80%. O branco originalzinho dele. É, então de repente vocês vão pra lá agora e dão uma voltadinha lá pra nós trocar. Ah, bora lá votar. Isso, eu queria pintar num azul. É, o Sidney quer trocar a cor. Mas o branco original... Os inscritos não querem, Sidney. Tu tem que fazer o que eles querem. É igual nesse ano 13, o pessoal... Eu pedi, arruma o calha de chuva ou não. O pessoal votou, coloca a calha. Gente, eu não gosto de calha. Eu tive que arrumar porque eles escolheram a calha. Então eles querem pintar do branquinho original, Sidney. Então, pessoal, tá aí o Sidney, né? Vida na estrada, vida na estrada. Acompanha lá toda a reforma desse voo. 25 reais o número. Imagina tu levar um caminhão desse NL 12, ano 95, todo reformadinho pra casa. E ainda você que vai acompanhar toda a reforma vai saber como o caminhão tá, né? E a caixa também vai ser revisada. Tudo, né, Sidney? Tá lá também, tudo lá. O motor já... Eu já fiz o vídeo lá, o motor já levou todo o motor. Vamos abrir o cárter de baixo, revisar ele. Vai revisar todo o caminhão. O Sidney tem aquele 111 que tá lá também, é dele, ano 79. É igualzinho a jacaré que a minha mãe tinha. Então, pessoal, bora lá adquirir o numerozinho da rifa desse NL 12, que vai ser todo revisado, todo reformado. Ele pode ser de vocês por 25 reais, né, Sidney? Sim. Esperamos vocês lá no canal do Sidney e lá. Agordo vocês lá. Vamos deixar o link aqui e bora botar na cor. Vocês viram que o Sidney quer pintar de azul ou vamos pintar de rosa. Mas aí já tá em 80%, vai ser difícil tirar o prato. É, esse é meu boletão, ó. É do Scania V813, ó. Azul ou rosa? Ó, pitada é rosa, Sidney. Ele tá doido. Então, Tigrada, já chegamos aqui onde eu vou descarregar o caminhão. Eu vou guardando a minha vez, o guarda vem chamar. E nós vamos mandar um presentinho pro Sidney, que nós não podia deixar de ajudar ele no caminhão, pra ficar mais bonitinho o caminhão da rifa, que pode ser seu, por 25 reais. Mas aqui, ó, sinaleiras de quem, de quem, de quem que a Felina gosta? Simbrax. Olha, eu, Felina Cris, juntamente com a Kari da Simbrax, vamos doar essas sinaleiras aqui pro Sidney colocar na reforma do volvão. Que aquele volvão lá pode ser de vocês aí. 25 reais não vai fazer falta pra ninguém. Imagina tu ganhar um caminhão reformadinho, ainda tá acompanhando toda a reforma que o Sidney tá fazendo, né? Quem mora aqui em São Leopoldo, Sapucaia, pode ir lá ver o caminhão, pode ir lá com o Sidney, né, Sidney? Esse contrato com nós lá no Instagram, que eu já passo o endereço e vai lá. Passo o endereço da oficina, vocês podem ir lá, não tem problema, pessoal aqui da região, manda lá no Instagram, lá. Como que é o nome lá no Instagram, Sidney? É, Sidney, o nome lá tá Sidney Júnior, Vida na Estrada. Sidney Júnior, mas eu vou deixar aqui também o link do Instagram dele. Sim, é uma sinaleira forte e inquebráveis. Eu uso Simbrax, vocês sabem, as máscaras negras, tudo da Simbrax. É top de linha. Não é porque é presente, mas é... É da nossa região aqui em Sidney, de Santa Catarina. Muita qualidade tem a Simbrax. Aqui, ó, Sidney, as laterais do meu caminhão, tá tudo sujo. É da Simbrax, máscara negra, ali no cavalo. E as de trás aqui é muito top, eu amo ser sinaleira, né? Acho muito linda, olha. As de trás é a máscara negra também, Sidney, aqui, ó. Máscara negra da Simbrax. São lindas demais. Ó, e clareia, né? Quem clareia é elas. Vocês viram aquele dia lá no Agostini como clareia ser sinaleira, gente? Então, Tigradinha, esperando pra descarregar aqui. Logo mais vaziozinho. E vamos ajeitar as coisas, lavar esse caminhão. E bora correr pro Guapuré lá pra corrida da Fórmula Truck. Fórmula Truck e Felina Cris. Fiquem aí, ó, de olhos abertos, que tem novidade aí. Fórmula Truck e Felina Cris. 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 Querem carne, eu sou bem, eu sou mãe